Turbinho, alemão, tentou bater o Vitor, alemão, uma bola, Tel, Tel, Moreira, manda pra frente, Breno, a bola vai sobrar aqui, Turbinho, bateu, Rafa, vai sobrar de novo, Alistina, tá amadurecendo o gol do Tigre, vai batida na trave, a camisa número 7, o Tel, tem de novo Tel e Moreira, e tem na referência o Breno, mas ele tentou atravessar o Bitinho, cortou, e lá vem o craque Bitinho, vai fazer um golaço! E lá vem Itapevi, já arrastou, bateu, Luca Vicente, defendeu, balaçou, vai abrando, gol! Tinha saído da posição aqui o Tel, a bola saiu, é só lateral pro Lausanne, já vem Henrico, Turbinho bateu na trave de novo! Vitinho domina, volta mais atrás, Vitor, alemão, Vitor, conseguiu, perdeu ali pro Tel, falhou, Vicente, vem na cara do gol! Música Agora tá aquele jeito o Turbinho, o Breno pressiona, hein? Vitor, Henrico, que bolão pro Vitinho, na cara do gol, vai sobrar, desviou na trave, vai entrar! Música O João, Vitor, alemão, cortou, Rafael, vai sobrar com o Vitinho, Vitinho, limpou bem o Vitinho, bateu cruzado pro Henrico! Música Vitor Daniel, tem Jonzinho e Vitor Daniel, Vitor Daniel, vai ser mais atrás, Mateuzinho! É o subnome pra vocês, tentou bater pra frente, vai sobrar no Brian, hein, Zô? A bola escala, tá ali, Vitor, passe no corredor, já cortou, Cortou o Mateuzinho, já abriu pro Vitor Daniel, é dois contra um, o Vitor vai fazer salva, caiu! Mateuzinho, tenta o passe por dentro, Dila, Mateuzinho, abre um bolão pro Vitor Daniel, vai sair de frente, vai fazer salva, caiu de novo! Vitor arrastando, bateu pra dentro da área, caiu! Firme o goleiro de Tabevi, e já solta ali com o Braia, mas o Alex roubou, Alex bateu pra fora! Tá marcado pro Vitor Daniel, ele abre aqui na esquerda, boa bola pro Bruno, e o Mateuzinho já pressionou, Roubou o Mateuzinho, bateu, caiu de novo! A bola, hein? E lá veio o Gustavo, veio uma bomba, Rafael! Já cobrado, passe ali pro lado direito, com o Murilo, Murilo já perdeu, pousadinha, Rafael sobrou, Luizinho pra fazer, Luizinho pra fora! Deu o Breno, Breno, já dispara o Breno, já perdeu ali pro Luizinho, Luizinho pra lá e pra cá, linda jogada, bateu, Rafael, defendeu a ousadinha, gol! O Limba, pousar o dia, aumentar o placar, 4x2, Alzani, e vem o Antony, uma bomba na trave! Antony, Antony, domina, tenta o passe, perdeu, e lá veio o Vitor, tá de frente pro Lucas, na cara do gol, bateu, Lucas, defendeu, na trave! Gustavo, abriu pro Antony, tem o Luizinho pra fazer, chega cortando a defesa, vai sobrar a ousadinha, bateu, pra fora! De novo nas mãos do Lucas, Lucas, bem pertinho dele é do Gustavo, Gustavo, tentou driblar, perdeu pro Breno, bateu, Lucas! E lá vem o Tapevi, mas o Turbinho roubou, saiu de frente pro Caio, pra fazer o golaço, Turbinho na cara do gol, salva o Adalitel, da de pico pra fora, o Morena atina o quarto período, qual o jogo? Lá vem o Vitinho, gol! O Pedro Lausanne, o Turbinho, bateu pra lendária, vai sobrar pro Vitinho! Vai bater de longe, Vitinho cortou, já vem o Lausanne pro contra-ataque, tentou um passe, perdeu, e lá vem o Vitor, vai dar de pico! Tchau, tchau!